Oi meus amores, tudo bem? Meu povo, estou aqui já no avião, indo pra Salvador, como vocês já devem ter visto aí no título, né? Eu já deixei o título, óbvio. Gente, estou indo pra Bahia, nem tô acreditando que eu tô de férias, não tô acreditando que eu tô de férias. Hoje eu ainda trabalhei, né? Mas a partir desse momento eu já estou de férias. Gente, a minha mãe nem fiz minha mãe, não deu tempo, meu Deus, tá ridículo. Mas, nossa, aconteceu muita coisa. Eu não consegui gravar antes aqui no aeroporto pra vocês, porque foi muito corrido, muito corrido. Deu excesso de bagagem nas nossas malas. Então, quando a gente botou papéis, a homem virou pra mim e falou bem assim, cem reais. Cem reais. Eu olhei assim pra cara dele e falei, não vou pagar não, tá repreendido em nome de Jesus, não vou pagar. Aí ele falou, não, mas aí você pega, abre e joga na mala de mão, né? Eu falei, ah, beleza então, né? Só camo coisa na mala de mão. Tava eu com uma mala gigantesca aberta no meio do aeroporto. Só camo coisa na mala de mão, minhas caçolas, meus soquinhos, tudo aparecendo. Meu Deus do céu. A vergonha. Mas, deu tudo certo, passamos. Agora a gente já tá aqui, já embarcou, já estamos aqui no avião. E só esperando pra decolar. E eu tô bem na asa, olha. Tá vendo? Estou bem na asa. Eu gosto de ficar na janela e ver as coisas assim. Eu morro de medo, mas eu gosto. Tá chovendo muito aqui, eu tenho um pouquinho de medo. Tenho medo de avião, mas quando tá chovendo, o pavô, assim, é muito maior. Tá chovendo bastante aqui em São Paulo. E é isso. Vou mostrando pra vocês. Vou fazer esse vlog da viagem, voltando pra minha terrinha depois de dois anos. Meu Deus, eu não tô me aguentando de saudade. Meu olho chega enche de lágrimas só de ir e pensar, sabe? Mas, graças a Deus, let's go, férias. E é isso aí. Tchau. Tchau. Bom dia, gente. Gente, estamos aqui em Salvador já. Como vocês viram, eu mostrei a gente chegando. Mas, eu acabei capotando, não consegui me despedir de vocês ontem. E hoje, que o dia tá lindo, tá muito calor. Eu achei que eu não ia conseguir dormir de tanto calor. Mas, conseguimos dormir, sim. E vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho da vista daqui da casa dos tios de Lourenço. Olha que coisa mais linda. Ali, ó. Aqui, ó. É magia. Aqui tem uma lagoa. Por isso que tem esse monte de arvorezinha. Aqui é uma lagoa. Aqui é o prédio. Sabe o que é interessante? Até o ar muda. Toda vez que a gente sai de São Paulo e vem pra Bahia ou pra o interior. Ou algo do tipo assim. O ar muda, né? E é estranho respirar, assim. Ai, tá muito quente. A gente tá no décimo andar. Décimo andar, é. E não bate um vento. Não tem um vento. Olha a minha cara como tá, gente. Tô com a cara muito inchada. Meu Deus. Olha, ó. Vou mostrar aqui pra vocês o meu lookinho. Peraí, deixa eu botar o chinelo. Olha, tô com esse macacãozinho aqui, ó. O pantacu. E a minha mule linda, maravilhosa. Que eu comprei esses dias, já tô usando. Mule de blogueira. Porque se você tem isso aqui, minha filha, você é uma blogueira. E eu tô me achando com esse sapato. Esse macacão aqui, eu comprei de 20 reais lá no Bom Retiro. Eu vou gravar um vídeo pra vocês de comprinhas do Bom Retiro e do Braz. Pra vocês verem a qualidade das peças e os valores. E é isso. Tô bem fresquinha, porque aqui tá muito calor. Botei um óculos aqui pra ver se melhora a minha cara, minha filha. Mas parece que piorou. Ressaltou. Agora a gente vai tá indo pra Feira de Santana. Encontrar com a família do Lourenço. Uma parte da família que mora lá. E depois a gente vai pra Jacopina. E depois a gente vai pra Jacopina. Meu povo, paramos aqui no Maria Antônia Café e Restaurante. Fica aqui na estrada em Feira de Santana e Salvador. Nossa, muito bom. Vou mostrar pra vocês o meu prato. Eu só não falei na hora que eu tava mostrando o meu prato. Porque o Lourenço tava aqui na frente. Eu fico ainda com vergonha, né? Mas, nossa, muito bom. Que saudade de comer uma bananinha frita, menino. E aí Amém. Gente, acabamos de bater mil inscritos no canal, eu não tô nem acreditando, nem acreditando, eu já chorei, já retoquei aqui a maquiagem, porque eu fiquei muito emocionada. Nossa, muito obrigada. Do nada, acabei de chegar aqui, eu acabei de chegar, exatamente, tem o quê? Uns 30 minutos que eu cheguei e já bateu mil inscritos, nossa. Nossa, muito obrigada, não sei nem o que falar, senão eu vou chorar de novo, porque eu já chorei. Ah, eu compartilhei em tempo real lá nos stories, então eu vou deixar aqui o arroba pra vocês me seguirem lá e, meu Deus, que felicidade, eu não sei nem descrever, preciso sair pra comemorar hoje. Bom dia, gente, ontem eu cheguei aqui e aí eu não gravei muito, porque fui curtir minha família, fui ver todo mundo, e aí eu não gosto de ficar gravando muito essas coisas, sabe? E depois a gente ainda foi pra uma festa, menina, fomos pro São Pedro da 2, e foi muito legal. Eu fui aproveitar, fui comemorar os meus inscritos, né, queria sair, queria ver o povo. Hoje eu vou sair com minha irmã, né, que ela tá aqui, eu já vou mostrar. Vem, aparece. Diz oi. Oi. Fala, como é seu nome? Maria. Maria o quê? Odis Amaral. Não, Maria... Clara... Odis Amaral. Quantos anos você tem? Cinco? Vigimalia. Manda um beijo aí pro povo. Tchau. Tchau. Dá um sorriso. Tímida. A gente acordou, Cida, acordou umas sete horas da manhã com minha família já chegando aqui gritando, porque aqui começa assim, né, Maria? Acordou todo mundo, Tia Camila, não foi, Maria? Não, gritando. Gritando, chamando o vó e acordei o condomínio inteiro. Acabei não indo na rua, vou deixar pra ir segunda-feira, e aí eu fui no salão aqui de minha madrasta pra poder só ajeitar esses cabelos, e a gente deu uma matizada. Olha como ficou boa a cor, eu gostei. E eu fiz as minhas unhas também, né, porque tava com alongamento, quebrou tudo, tava terrível. Não sei de onde você é do Brasil, mas deixa eu mostrar como que é o nosso pão de queijo aqui na Bahia. É como se fosse realmente um pãozinho, só que com queijo ralado por cima, e eu acho que nele também tem queijo na... Quando você vai preparar ele, né, na massa põe queijo também. É esse aqui, gente, ele é super molinho por dentro, ele é bem gostosinho, meio que se de sais na boca assim, sabe? É bem gostoso. Esse é o nosso pão de queijo, não é igual pão de queijo de Minas, nem de São Paulo. É um pão de queijo assim, que parece um bolinho, que também é muito gostoso. Pode comer com patê, com suquinho, muito bom. Comi também muito beiju hoje, tomei meu cafezinho. Comi um requeijãozinho, requeijão, gente, requeijão. É sensacional. Quem é do Nordeste sabe, ou Norte também, eu não sei se tem no Norte, mas requeijão é uma riqueza. Tava com muita saudade de comer essas coisas com café, porque eu sou uma tia. Eu como tudo com café. Outra coisa que eu também comi muito hoje, gente, que eu tava assim com uma saudade, assim, imensa de comer, foi bolinho de aipim. Bolinho de aipim que tem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver como ele é úmidozinho. Gente, isso aqui com café misericórdia. Não gosto nem de lembrar, porque hoje eu comi horrores isso aqui de manhã, viu? Comi muito. Viemos aqui no hotel Serra do Ouro, que fica aqui em Jacobina. E aí daqui dá pra ver toda a cidade. A vista é maravilhosa. E aí eu vou mostrar uns takezinhos pra vocês do que eu filmei, pra vocês verem como que é lindo demais isso aqui. É muito, muito, muito lindo. E aí E aí E aí Meus amores, hoje é um novo dia Eu esqueci de gravar pra vocês Eu tava curtindo muito, aproveitando muito Minha família, meus amigos E eu espero que vocês tenham gostado desse vloginho De viagem, agora eu vou sair pra comer Deixa eu só mostrar meu lookinho Pra vocês, ó, aqui fica ruim de mostrar Mas estou com um shortinho Shortinho jeans Estou com esse bodyzinho Um cintinho Esse Shockerzinho, esse colozinho Aqui de coração E pronto, nos pés eu vou passar uma rasteirinha E estou pronta E é isso, vim só me despedir de vocês Um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau